E aí pessoal, bom dia! Estou aqui gravando esse vídeo a convite do canal de oração. Me sinto muito honrado em poder participar desse primeiro vídeo. Eu creio que esse canal é um momento onde nós teremos pontos de reflexão, pontos de ouvir a Palavra de Deus e refletir sobre aquilo que de fato estamos vivendo nos tempos de hoje. Em Eclesiastes 7 diz assim, melhor é o fim do que o começo, porém nós estamos no começo. Como será o fim? Como será o final desse canal? Então eu gostaria de te convidar a se conectar conosco, a estar presente, estar ouvinte, se inscrever. Já clica no sininho aí, é um canal novo, é um canal onde se propagará e aonde a Palavra poderá ir às nações, usando pessoas como eu e você, tementes a Deus, que vivem o princípio do reino. Então eu gostaria de trazer à memória aquilo que nos traz esperança diante de tantas situações que estamos vivendo nos dias de hoje. Esse canal de oração tem como um propósito de realmente propagar a Palavra do Reino. Olá, meu nome é André Delgado, sou criador do Bravos Mentores, criador juntamente com a minha esposa também do Casal da Obra, Chave Imaginária, GateTI, ou seja, sou empreendedor do reino. O empreender no reino, ele simplesmente é que nós possamos fazer tudo em prol de propósito, provisão em prol da visão, é um propósito com a visão. Hoje até, numa mentoria que nós estamos fazendo pela madrugada às 5 da manhã, nós até entramos num assunto onde fala do que nos impede de prosperar. Eu gostaria de colocar você para refletir nessa manhã, o que te impede de prosperar? O que te impede de crescer naquilo que você já tem? Eu admiro muito o meu amigo Albuquerque, criador deste canal. Me sinto muito honrado de poder estar participando com vocês. Assine o canal dele também, lá, Dicas do Albuquerque, incrível. É um canal que tem se propagado e aquilo que você faz por amor, ele se multiplica. De fato, quando nós entendemos que fazemos por amor, não há dinheiro que pague. Então, o fato de participar desse canal, também não há dinheiro que pague. Nós não estamos atrás de likes ou atrás de situações a qual queremos ser conhecidos, mas sim se fazer conhecido aquele que está em nós, aquele que habita em nós, que é o próprio Cristo. Então, eu gostaria de colocar você para refletir sobre o teu jardim. Você já parou para pensar sobre um jardim? O que é um jardim? Um jardim é um cenário onde você investe, onde você cultiva, onde você manipula, onde você cuida, cuida com as mãos. E quando eu falo de jardim, logo me arremete ao Jardim do Éden. É onde Deus colocou o homem, soprou fôlego de vida sobre suas narinas e ali o entregou para que ele cultivasse. Mantém-se em operação, deu nome a todas as coisas e quando Deus percebeu que não seria legal que o homem ficasse só, ele deu uma auxiliadora, uma auxiliadora idônea. Isso está escrito lá em Gênesis, bem no comecinho. E se você parar para pensar auxiliadora idônea, ou seja, não há erro nela, E você para para pensar comigo, por que Deus extraiu de Adão Eva? Porque não havia outra coisa na face da terra que tivesse as características divinas. Quando Adão foi instituído pelas mãos de Deus, quando ele foi feito, a sua forma, imagem e semelhança, quando Deus o formou, Deus colocou sobre ele todas as suas características divinas. E quando Deus extraiu a costela de Adão, ele também extraiu características divinas e fez a mulher. Aí você para e pensa comigo, é tão poderoso isso, é tão profundo, que quando um homem se conecta novamente com uma mulher, é tão poderoso, que isso pode se tornar até mais parecido com Deus, ao ponto de gerar mais uma vida. Então pare e pense comigo. Não trazendo para essa vertente dos filhos, mas trazendo para a vertente do jardim, o que fez com que o homem perdesse o seu jardim? Foi a dúvida, foi a desobediência. Porque Eva foi enganada, ela comeu um fruto, que o qual ela não recebeu instrução, ela foi comunicada. Porém, Adão recebeu a instrução diretamente do Deus vivo, para que ele não comesse daquele fruto. Pois, quando Eva trouxe para ele, serviu a ele esse banquete, ele simplesmente comeu e percebeu que ele havia feito algo errado. Quando Deus chegou e perguntou para ele, o próprio Jesus chegou e perguntou para ele, Adão, onde é que você está? Ele se escondeu. Mas, a pergunta eu acho que era nessa vertente. Adão, onde é que você está com a cabeça que você fez algo que não deveria fazer? Ou seja, quando eu e você andamos em desobediência, nós perdemos o nosso jardim. Então, eu convido a você a refletir sobre isso, pensar que qual é o seu jardim. Nós vamos voltar a falar sobre isso e nós vamos falar sobre ferramentas para poder cuidar e manipular esse jardim, para cultivar e contemplar. Senhor Deus e Pai, obrigado Jesus por esta manhã, obrigado por este canal, que ele seja realmente um canal de propagação da sua palavra e que muitas pessoas sejam alcançadas. E Pai, que nós possamos entender que nem tudo aquilo que é servido, nós devemos colocar para dentro. Nem tudo aquilo que é anunciado, nós devemos colocar no nosso coração. Nem tudo aquilo que vimos com manchetes, notícias terríveis que estão pelo mundo afora, Senhor, isso não serve como alimento para o nosso espírito, nós rejeitamos isso. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, que possamos renovar a nossa mente com as boas novas do Seu amor, da Sua graça, para a honra e glória do Teu santo nome e que o Senhor se faça conhecido através deste canal. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Estamos juntos. Forte abraço. Tchau, tchau.